Bom dia mais uma vez aos nossos ouvintes e a todos vocês que estão aí no estúdio. O tema hoje é triste e muito preocupante. Empobrecimento da população brasileira. Dados divulgados recentemente pelo boletim Desigualdade nas Metrópoles mostra que desde o início da pandemia, mais de 4 milhões de brasileiros viram sua renda cair para a faixa considerada muito baixa nas regiões metropolitanas, com valor inferior a um quarto do salário mínimo. Um quarto, pessoal. Enquanto a gente corre atrás do tempo perdido em relação à vacinação da população, nós vemos que mesmo quando estivermos seguros em relação ao vírus, a pandemia e a falta de gestão eficiente da crise vão cobrar preços altíssimos aos brasileiros. Eu pergunto, quais são os planos de retomada da economia em andamento? Nossos gestores estão se preparando para auxiliar o comércio, recuperar negócios e criar empregos? Ou vamos, mais uma vez, ser um dos últimos países a ter um projeto de gestão de crise, dessa vez a econômica? Eu gostaria de dizer que sim, temos equipes preparadas, pensando estratégias sólidas de retomada econômica. Mas, infelizmente, a gente vê que, em geral, a preocupação tem sido outra de sempre. Muito se fala de eleições de 2022. Crescimento ou quedas em pesquisas, mudança na legislação eleitoral, quase nada sobre o que deverá ser feito em 2021 pelos brasileiros. Infelizmente, a pandemia não mudou a forma de pensar dos nossos políticos. Eles continuam usando o mandato para o qual foram eleitos para planejar, pura e simplesmente, a próxima eleição, e não para governar. E, assim, o país segue esperando que, na próxima vez, tudo seja diferente. Torçamos, pessoal! Um bom dia e um grande abraço a todos. Obrigado!